A entrega foi no ginásio do Olivar Lavarda e contou com a presença de alguns atletas, a diretoria, do mascote do time, empresários e demais colaboradores da equipe. Receberam os chocolates as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos dos projetos sociais do Pato Futsal. A iniciativa surgiu dos professores do Pato Futsal, que são os coordenadores, vamos dizer assim, da base, tanto o sub-15, 17 e 20, e os projetos sociais. Eu creio que esse é o maior legado, talvez, que a gente possa deixar, que é, de alguma forma, poder ajudar com as crianças que estão começando. E, de certa forma, isso ajuda, com certeza, a elas estarem praticando esporte e não estarem fazendo outras coisas. Então, com certeza, é uma iniciativa muito bacana e, o que depender de nós, a gente vai estar aí para ajudar bastante. Uma ação para uma Páscoa especial para as crianças. A gente sabe que os pais batalham, mas às vezes não conseguem entregar alguma coisa para os filhos, então, que a gente possa também dar um pouquinho de alegria agora na Páscoa para eles. O projeto social que se fortalece através da parceria com a Secretaria de Esportes e a Prefeitura de Pato Branco, levando esporte nos bairros. Essa oportunidade junto com as associações esportivas. E uma delas é o Pato Futsal hoje aqui, que a gente tem projetos no Planalto, no Santo Antônio, vamos começar agora no Cadorim e também no São Vicente. Então, levando as crianças, a oportunidade em si do esporte, também perto de sua casa. A equipe de reportagem também conversou com alguns participantes do projeto. O professor Pedro me convidou para participar do projeto, daí eu sonho em ser um jogador. Eu gosto de assistir o jogo, gosto de jogar, o professor dá um treino excelente, sempre melhorando e eu tenho certeza de ser jogador.